A primeira exposição mundial no Oriente Médio à Expo Dubai será aberta hoje ao público. São esperados nos seis meses de evento 25 milhões de visitantes. Na abertura, o Brasil está sendo representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. E o pavilhão brasileiro na Expo Dubai vai contar com um restaurante, um café com comidas típicas e um parque de águas representando rios e lagos por onde as pessoas poderão caminhar. O pavilhão do Brasil está na parte dedicada à sustentabilidade na Expo Dubai. A ideia é apresentar o país como referência mundial no assunto. As nossas melhores práticas, os nossos referenciais e não por acaso houver essa escolha feita em conjunto com o comitê gestor, Apex, governo, pela posição do nosso pavilhão no distrito da sustentabilidade. Além de apresentar o Brasil ao mundo, a participação deve atrair investimentos para o país e gerar empregos. Essa intensa agenda resultará em cerca de 500 milhões de dólares adicionais em exportações. Resultará na atração de 10 bilhões de dólares a mais em investimentos estrangeiros diretos e na geração ou manutenção de cerca de 120 mil empregos diretos. O dia 15 de novembro será o dia do Brasil na Expo Dubai e contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Neste dia também haverá um evento para quem quer investir no país, além de apresentações culturais. Para o ministro da Economia, a exposição é uma oportunidade para o Brasil mostrar ao restante do mundo que está se recuperando da pandemia de Covid-19 e também para abrir novos mercados. Nós estamos nos conectando agora com o que pode ser o hub, não só de exportações nossas para o resto do mundo, naquela região mais dinâmica, mas como também de recebermos os investimentos, porque o Oriente Médio cada vez mais é um centro financeiro mais sofisticado. O Oriente Médio cada vez mais é um centro financeiro mais sofisticado.